Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, tô aqui com meu irmão David Jones, vamos conversar hoje com Roberto Dinamite, obrigado pela presença, grande ídolo do Vasco, grande ídolo do futebol nacional, obrigado pela moral, obrigado por vir aí. Prazer é meu, Igor, estar com você e com o Dave. Isso, o povo achou que isso nunca ia acontecer, a gente trazer um grande ídolo do Vasco aqui só porque a gente é flamenguista, mas isso não existe aqui pra gente, isso não existe aqui pra gente e é uma honra muito grande ter você aqui. Até em cima disso, meus grandes amigos hoje, da geração do futebol, são as duas grandes figuras que foram emblemáticas no Flamengo, que é o Zico, que foi da minha geração, e o Júnior, adversário dentro do campo, que são duas pessoas por quem eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, né, são os adversários. É, não inimigos, né, isso aí é o povo ter uma ideia, né. Mas com o Júnior foi meio difícil. Já já você conta isso aí. Galera, lembrar aqui, patrocinador de hoje é o Sportbet.io e tem a parada louca, hein, amanhã é a final do Libertadores, tá, Flamengo e Palmeiras. E o Sportbet tá fazendo lá no site deles 10 pra 1 na vitória do Mengão, com limite de 10 reais, ou seja, 10 ganha 100 na vitória do Mengão, que, né... É só ganhar dinheiro de graça. É só ganhar dinheiro de graça. Então vão lá, vão lá, joguem, que é a chance que não vai ter. Black Friday é hoje, é hoje, acabou, né. Então é hoje, aproveita. A gente tem também aqui, ó, nosso patrocinador deu pra gente entregar aqui pro Roberto também. Um presente pra você. Vou botar 6, 6 inos. Só pra botar 10, só pra botar 10, aí que tá. Isso aqui é pra você. Obrigado, obrigado. Eu tô falando isso porque eu acho que, teoricamente, o Flamengo é muito favorito. Mas é um jogo só. É. E um jogo só, tudo pode acontecer. Mas se o torcedor não tiver confiante, ferrou, né, cara? O torcedor tem que confiar, né? Pô, mas primeiro, obrigado, muito obrigado, Sportbet. Valeu, cara. Valeu mesmo. Não tem nada do Flamengo, não, tá? É. Não, já deu uma olhada aqui. Mas, cara, eu não tenho nada... As coisas que aconteceram na minha vida, assim, o Flamengo na minha vida foi muito importante porque eu aprendi a conviver e a viver com o grande ídolo do Flamengo, Paul Zico. Nós começamos com 14 pra 15 anos. Juntos, né? Categoria de base. E ali, adversários dentro do campo, mas eu acho que a aproximação das famílias, eu tava até comentando com vocês, assim, após os jogos, né, nosso jogo era preliminar. Então, meu pai tava me esperando, minha mãe, o pai dele, a mãe dele, nós muitas das vezes nos encontramos após o jogo, vitória de um de outro. Então, é muito legal. Tem uma relação de muito respeito, de muita troca. Antes de vocês me perguntarem, desculpa, eu já vou falar. Pra mim, foi o maior jogador da minha geração, com quem eu tive a honra de vestir a camisa da seleção. Acho que eu já tô falando demais, né? Não, fica à vontade, cara. E jogando juntos na seleção, nunca perdemos um jogo. Porra, legal pra cacete. É um negócio muito legal. É. E a gente tem um carinho muito especial um pelo outro. Tu é o Bob, ele é o Galo. Tu é o Bob, ele é o Galo. E é isso aí. Galo é o Galo. Galera, lembrando, mandar pergunta pro Dinamite, o link tá em destaque aqui embaixo, mas é live.flowsportclub.com, tá? Custa 300 sparks, que vai mandar propaganda também, pode tudo lá pela nossa plataforma. E temos a figurinha. Figurinha. Aí, ó. Caralho, cabelo daço aí, ó. Pô, não pegou isso não, né? Não peguei, não. Pô, na época, porra, o cabelo era grande pra caramba. Você tem cabelo pra caramba, hein? É, você ainda tem cabelo. Mas aqui agora é baixinho. Pô, e branco, né? Mas... Mas tu foi abençoado, porque eu com 30 e poucos anos já tive que fazer um implante, pô. Já deu pra perceber. Não, pelo menos tá com pouco... Tá bem melhor do que tava. Pô, mas ficou legal. Ficou legal. Bom, o código pra você resgatar essa figurinha aí é Dinamite10. Então é só ir lá na nossa plataforma lá e em resgatar.flowsportclub.com. E só precisa ter um perfil lá que é de graça. Então você vai com... Coloca o código Dinamite10. E tem essa figurinha aí pra sempre. Só se você resgatar nas próximas 24 horas. Beleza? Depois só no Mercado de Emblemas. Que é MercadoDeEmblemas.com. E você consegue fazer trocas ali, cara. Você consegue comprar e vender figurinhas, emblemas. Então entra lá e vai brincar também. Tem uma galera brincando já, né? Tem mais de mil transações por dia, né? Caraca, é mesmo? Foda. O que é o cara pode trocar? Eu te dou um emblema sempre da outra? Não, a gente tem que trocar por Spark e depois ele compra de alguém. Baneiro. E já tem emblema que tá valorizando. Teve um emblema que o vagabundo vendeu por 100 conto, mano. O que é isso, cara? Pô, que troca-troca, valorizando. É, troca-troca aqui é nervoso. É figurinha digital hoje em dia o negócio. Eu não entendo nada disso. Aí, tu entende figurinha digital. É isso aí, também. O que é isso, exatamente? Cara, seria interessante que alguém colocasse isso pra você. Porque eu ainda tô encaminhando com relação a isso. Então, a minha assessoria podia dar uma fala. É, fala pra mim. Como é que é esse NFT dele aí? Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei. Fala aqui, fala aqui. Só pra... Bom, gente. É uma forma de você manter um item digital, né? Um único. E é meio que um certificado digital desse item. Então, nós estamos fazendo, na verdade, duas NFTs dele. Então, duas artes digitais 3D, né? Do Roberto Dinamite. E aí, vamos tá comercializando no dia 9 de dezembro. É pouco mesmo, galera. Todo mundo. Negócio bonito. E onde que é? É no nosso site, né? NFTSport.com.br Boa. Legal, legal. Então, já tá entrando no mundo digital também, né? Pô, tô entrando... Quem poderia imaginar que eu ia entrar nessa? Bom... Vou entrar com lances importantes, né? Minha carreira que me acompanha há muito tempo. Tua carreira que começou em que ano, cara? Tu falou que começou molequinho e tal, mas isso faz... 70. 70 eu fui pro Infanto Juvenil do Vasco. Em 71 me tornei juvenil, que é o júnior hoje, né? Que a gente chama de júnior, né? Que chega até quase 20 anos. Aham. 71 fui campeão carioca, fui artilheiro. Final... Do Carioca já carioca ou do Juvenil? Não, Juvenil. Juvenil, tá. E 71 para 72 eu fiz a minha estreia no time principal. Desse jogo, eu fiz a estreia no jogo do Campeonato Brasileiro, o primeiro fora do Rio contra o Bahia. Eu entrei no segundo tempo, tava com 17 anos e depois jogando aqui, jogando no Maracanã. Eu também entrei no segundo tempo desse jogo com a camisa número 15 e aí fiz o gol. Um gol com chute forte de fora da área. Até eu tava ouvindo aqui o Jorge Cury, eu acho que não... Você pegou, não pegou o Jorge Cury, né? Um gol também muito especial, um gol com chute forte de beleza do zagueiro, de fora da área, batia. E naquela época também era diferente, tudo era diferente. A rede, não era essa rede esticada, tinha aquele véuzinho ali que a bola batia e levava, né? Era legal também. Muito legal, tanto que o jornal pegou essa bola entrando, levando a rede e no outro dia o Jornal dos Esportes colocou na primeira página o garoto, em razão de estar com 17 anos, em razão do chute forte, o garoto dinamite explode no Maracanã. Caraca, já virou dinamite logo de cara. O convívio veio nesse jogo no Maracanã. Primeiro jogo na equipe principal do Vasco. E aí eu voltei a jogar no Júlio, em 72 e tal. Aí o Flamengo foi campeão com a geração do Zico. E nós também, em 71, já jogávamos de conta. E aí comecei a entrar, em 74. Foi o meu primeiro ano como titular absoluto do Vasco. Foi o primeiro título do Vasco como campeão brasileiro. Eu fui artilheiro da competição. E hoje ainda, após encerrar uma carreira... Ainda é artilheiro. Ainda sou o maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros. Legal, né? Sem graça é o dinamite, né, cara? Não deixa ninguém brincar. Eu tinha o dinamite, eu tinha o do Zico, né? O Flamengo do Vasco vai ser uma coisa... Porque hoje em dia, por causa, obviamente, da situação do Vasco, o Vasco e o Flamengo estão meio... A gente nem se enfrenta mais. Esse ano a gente se enfrentou só com a Campeonato Estadual. Olha o desprezo. Não, não é desprezo. A gente nem se enfrenta mais. Mas não se enfrenta. Eu sou realista, é claro. Cara, eu sempre falo aqui. Eu já falei isso algumas vezes aqui, inclusive. Eu juro pra você que, por mim, eu preferia que o Vasco tivesse subido esse ano, sabe? Eu acho que a gente usou e tal, não sei o quê, mas eu gosto da gente... O Botafogo voltou e tal, pô, é legal ter isso. Não, isso é importante. É muito importante. Principalmente pros quatro do Rio estarem dentro de uma mesma competição, não só do Carioca, brasileiro. Eu acho que é muito legal. Então, eu sei da necessidade e da importância que tem a volta e que, infelizmente, com o Vasco não aconteceu esse ano. Cara, quando tu parou, tu parou em 92, não é? É, em 92. Eu fiz a minha despedida em 93, não é? Como é que tu chegou a pensar em treinar um time? Como é que é? Cara, a minha vida era muito Vasco, né? A minha identificação com o Vasco. Comecei no Vasco. Eu só saí, assim... Eu só saí do Vasco. Que é diferente. Hoje, essa geração, ele joga no Vasco, depois vai pro Flamengo, joga no São Paulo. E, naquela época, a coisa era muito... Você ficava muito tempo no mesmo clube e tal. E eu só saí do Vasco, na época, por Barcelona. Por Barcelona. Fiquei um pouco tempo no Barcelona. Voltei num jogo, pra mim, memorável. 5x2 em cima do Corinthians, no Maracanã. Eu fiz os 5 gols. Caraca! O cara não deixava ninguém brincar, cara. É, era bom, cara. Era bom nisso. Fazer 5 gols no jogo é coisa muito rara. É muito rara. A primeira e aí... É, e tal. Mas foi muito marcante. Porque, principalmente, da minha situação. Eu fui pro Barcelona, fiquei pouco tempo. Porque houve uma mudança de técnico. O cara que veio no Brasil me pegar e tal. E entrou depois um outro técnico, né? Ele é Nehreira, que dizem que não gostava muito de jogador brasileiro. Ou do futebol brasileiro. E aí, são histórias que contam, né? Lá do Santos, do Pelé, lá de 62 e tal. E ele foi da Inter, de Milão, um negócio assim. Mas não tem nada a ver. O cara não deixou eu jogar. E aí, o Flamengo foi a Barcelona para tentar me contratar. O Márcio Braga, presidente na época. Caramba, já era o Márcio Braga na época. E aí, houve uma conversa com o Barcelona. Eu tinha um contrato de dois anos. E a coisa não, vamos ver, não andou. Porque o Vasco tomou ciência disso. É uma coisa de empresários, de representantes de clubes. O representante do Flamengo estava lá, o Márcio estava lá. E os caras ligaram para o Vasco. Falaram, olha, tem um representante aqui do Brasil interessado. No Roberto e tal, é o Flamengo. E aí, estourou. Aí, eles não deixaram. E aí, no primeiro momento, por incrível que pareça, o Vasco não se manifestou favorável. Mas começou uma pressão no Brasil. Ah, porque isso foi para a mídia. É, isso foi para a mídia. Que o Márcio Braga estava em Barcelona e estava tentando contratar. Então, pô, isso estourou aqui. E aí, a torcida do Vasco começou a fazer uma pressão junto à direção do Vasco. Falou, pô, o Roberto não pode voltar para o Brasil, para o Flamengo e tal. E aí, isso gerou uma mudança com relação a essa situação do Vasco. E aí, o Vasco foi a Barcelona lá. E aí, a decisão era minha também. Entendeu? No final, a decisão era minha ou voltar para o Vasco ou voltar ou aceitar a proposta do Flamengo. E eu optei em voltar para o Vasco. Pois é, não podia ser diferente também, né? É, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Essa relação... É claro que não é a instituição em respeito ao próprio Flamengo que foi lá. Mas eu já tinha vivido praticamente 10 anos. Eu comecei dentro do Vasco. Estava 10 anos no Vasco. Então, eu não enxergava que é diferente de hoje, né? Hoje o cara vai para aqui. É, agora não fica o meio tempo no clube, né? Então, eu voltei para o Vasco. A decisão foi minha e eu achei que naquele momento a decisão foi acertada. Quando tu começou, ir para o Vasco foi sem querer ou foi... ou tu foi para o Vasco mesmo? Como é que foi? Apareceu uma oportunidade no Vasco que tu estava ali ou você buscou essa oportunidade no Vasco? Não. Eu estava contando a minha historinha. Para ser bem rápido e objetivo, bem direto. Que tem tudo a ver com o futebol. Meu pai era goleiro de uma equipe e minha mãe torcedora número um de uma outra equipe. E ela foi para trás... isso no futebol amador. Foi para trás do gol e tal. Pediu para deixar ele passar e tal. Não deixou e começou o namoro. Caraca, que maneiro. Começou o namoro ali. Dentro do campo de futebol. Dentro do campo de futebol. E eu fui uma criança, assim, nessa fase de 5 a 15 anos, você poderia imaginar tudo. Menos que eu viesse a me tornar um jogador de futebol, um atleta profissional. Porque, mais uma vez, o futebol me mostrou isso. Eu, com 7 para 8 anos, uma brincadeira, jogando bola com meu irmão. Meu irmão chutava muito. Eu sou o dinamite, mas ele chutava mais. Tive uma bolada na coxa. Criou um abscesso. Tive que fazer uma cirurgia. Caraca, uma bolada? Puta bolada, então. Aquelas bolas de couro. É, as antigas. E aí, isso gerou uma cirurgia braba, assim, que eu tive que... Depois eu posso até mostrar, mas... Isso foi antes de você ser jogador? Você estava... Não, com 7 anos. Caramba. 7 para 8 anos. Fiz uma cirurgia, fiquei 5 meses. Eu operei, fiquei 5 meses no gesso. As coisas eram para realmente não dar... Gesso numa perna, gesso na outra, um cabo de vassoura no meio. Caramba. 5 meses, assim. Isso com 7 para 8. Com 12 anos, já jogando bola de novo. Aquelas brincadeiras que a gente chama de peladinha e tal. Isso tudo antes de ir para o Vasco. Deu uma... O cara me deu uma porrada na canela e tal. Isso gerou uma inflamação. Eu não tinha noção. Começou a doer, começou a doer, começou a pulsar. Tipo, sabe? Algo de... Pus no osso. Aí tive que operar. Caraca. Aí essa posso... Depois eu mostro também. Engraçado, coincidência ou não? Tudo na perna esquerda. Aí com 12 anos eu operei. Fiquei mais 3 meses no gesso e tal. E aí comecei a jogar. Não tinha essa coisa de fisioterapia, de fazer recuperação e tal. Lá em Caxias a gente não tinha isso. Mas voltei a brincar, a jogar bola. A relação do meu pai com a minha mãe. E aí voltei a jogar bola. E eu até estava comentando com um amigo. Falei, pô, sabe como que eu voltei a jogar no meu time lá? Da casa da minha mãe, dava para ela ver um lado do campo. E aí eu não joguei o primeiro tempo. Porque do lado que ela podia... Que ela via o que eu estava fazendo ali e tal. Eu só joguei o segundo tempo. Porque era para um outro lado que ela não dava para ela ver. Então eu voltei a jogar bola assim. E aí, 12, 13 anos, comecei a fazer de novo o que eu gostava. Que era jogar bola e tal. E o gradinho, um observador, um olheiro da época. Me viu jogando. E um outro colega também, um meia, Zezinho. E aí nos levou para fazer o teste. Fazer um teste no Vasco. Ele observava os garotos na baixada, nas regiões, onde tinha negócio de futebol. E fui para lá, cara. E o que a tua mãe achou disso? Porra, minha mãe achou excepcional. Legal. Porque a minha mãe era vascaína. Já faleceram meus pais. Mas minha mãe era vascaína e meu pai era América. Então... E vascaína, sim. E muito pouco a Maracanã. Passou a ir em Maracanã quando eu comecei a ir treinar no Vasco. E aí eu falo isso. Isso é a geração de vocês mais jovens. Mas eu falo isso para o meu filho. Falo assim, pô, filho, o pai... Olha o que o teu pai fazia para ir chegar no Vasco para treinar. Eu andava a um quilômetro da minha casa para pegar o primeiro ônibus. Pegava um ônibus. E na época de onde eu pegava esse primeiro ônibus, não tinha ônibus direto sentido a cidade, né? Até São Cristóvão. Então eu tinha que pegar esse ônibus e descer. Desculpa que eu estou... Não, tudo bem? Descer no centro de Caxias. Andar mais nos 500 metros. Pegar um outro ônibus. Descer na Avenida Brasil. Andar mais nos 500 metros para chegar no Vasco para treinar. Móis lesão. Coisa que andava para caramba. Eu falo para ele. Ele me sacaneia. Fala assim, puta, você está falando isso de novo. Caraca. Você fala isso para os outros. Eu falo isso para as pessoas. Como estou falando aqui, eu falo para ele, né? Mas... Ó, teu pai passou isso e tal. Realmente, de Caxias para São Cristóvão é chão para caramba. É, e de ônibus, né? Quando tu tem um carrinho, tudo é graça. Agora... É, mas até hoje em dia já tem ônibus direto. Caxias, Rio, né? Agora tem Caxias, Praça Mauá, que a gente chama, que vai direto, liga direto e tal. Esse negócio todo. Então, foi isso. Eu cheguei lá e comecei a treinar no Vasco, nas categorias de base. Entendi. E aí, 14, 15, infantil. 15 para 16, já de venil. E aí, joguei. Em 17, fiz esse negócio aí. A gente estava falando aqui, né? Ontem fez 50 anos, né? Do seu primeiro gol lá. Foi contra quem o primeiro jogo? Contra o Inter. Internacional. Porto Alegre. Cara, acho que é nervoso isso. Será que é? Não, né? Teve festa ontem, cara? De aniversário do gol? Cara, eu vi que algumas pessoas colocaram isso e tal. E até, sinceramente, eu não vi, assim, nada do meu clube. Eu até estranhei, né? Assim, de alguma coisa que pudesse reverenciar ou marcar ou... Poderia fazer, mas está tão turbulenta a situação lá, né? É, a coisa está tão, como se diz, a coisa está preta, então... Mas podia ser um branco, né? Preto e branco. Vai, é. Que as cores do Vasco. Mas, acho que, independente disso, eu recebi de muitas pessoas a lembrança disso, o carinho. Eu estava vendo até quando vindo para cá e tal. Muita gente falando, parabéns e tal. Sua trajetória é maravilhosa, né? E é o que fica, né, cara? Foram 20 anos. 20 anos e hoje eu falo com orgulho. Porque, como eu mostrei a minha trajetória, eu jamais poderia imaginar que me tornaria um jogador de futebol. Ídolo de um dos maiores clubes de futebol brasileiro. E hoje eu tenho essa marca, né? Do maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros. O maior artilheiro do Campeonato Carioca. O segundo maior artilheiro, o primeiro do Maracanã, é o Zico. O segundo sou eu. E o Flamengo jogava, jogava mais, mas eu também joguei mais campeonatos do que o Zico. O que o Zico foi para fora, ficou mais tempo. É, porque você jogava só no Januário, né? É, porque nós jogávamos muito em São Januário. Então, para mim, é motivo de orgulho, cara. Ter vestido essa camisa. E aí eu falo para essa geração que está iniciando, que deseja e que sonha em ser um atleta profissional e ser um jogador de futebol. Eu acho que as coisas básicas são essas. E acho que em tudo na vida. Família. Porque, porra, minha mãe... Meu pai era mais caladão, mas minha mãe era fantástica, assim, nesse sentido. Então, aquilo que eu falei, nós nos encontrávamos. Báscoa Flamengo, preliminar, a gente estava ali. Meus pais estavam ali para me pegar. A gente ia embora para casa com o nosso carrinho. E encontrava o pai do Zico e a mãe do Zico lá junto. Por isso que nós criamos essa relação, não só institucional, mas familiar também. Que é um carinho, um respeito que a gente tem um para o outro até hoje. Diferente do Júnior, né? O Júnior te quebrou muito, cara? O Júnior me quebrou no olhar. Olha que coisa, né? E eu também, né? Porque eu olhava para ele... O que eu estou falando? Quando a gente teve essa coisa, né? Dentro do campo, uma antipatia, um negócio assim que... Não vai explicar como. Mas era específico com o Júnior? Com o Júnior, cara. Que interessante, cara. Olhava para ele, assim, ele me olhava... E, mas, então, esse cara... E, pior, a gente não falava... Eu não falava nem ele e tal. Eu pensava, esse cara... Quem é esse cara, né? O que é esse cara... Porra. Mas... Só o tempo foi mostrando para a gente, assim... Mas dentro do campo, até o período de jogadora... Mas a gente não tinha nenhuma rivalidade de pancada ou de jogo desleal e tal. Era olhar um para o outro e falar assim... Porra. Não dá. Não deu, né? Não dá. Não deu liga. Não deu. E aí, mais tarde, nós criamos, assim... Através das mulheres, das esposas, dos filhos... Agora vocês moram no mesmo condomínio, né? Moramos no mesmo condomínio já há mais de 20 anos. E hoje eu posso dizer que é o meu grande amigo. É um cara com quem eu me relaciono super bem. A gente sai muito com as famílias. Hoje nós nos encontramos mais com os amigos, né? Porque as mulheres estão saindo sozinhas daquele grupo para tomar um vinho e tal. E a gente tem essa coisa também de encontrar, tomar uma cerveja, bater um papo e tal. Legal. Então, hoje, eu posso dizer, da minha geração, são os caras com quem eu tenho uma aproximação. O Zico nem tanto, porque o Zico... O Zico é no Japão, né? Muito tempo no Japão. Mas a gente sempre fala. Agora, o Júnior, toda semana, praticamente, a gente tem que estar se falando aí. Cara, você acompanha os campeonatos? Ainda viu o Vasco esse ano? Como é que é esse? Vi os campeonatos, claro. Vi e sofri pra caramba, né? É. Só, você sofre, não sei, a coisa do torcedor, simplesmente do torcedor, o cara que jogou, que viveu ali, que foi jogador, foi presidente e tal. Você tem uma ligação, não é só institucional, você tem uma ligação interna. Então, o Vasco vence, pra mim, é bom. Eu me sinto melhor. O Vasco perde, pra mim, é um negócio... É, mas é... Sai de dentro das... É, é um negócio assim... Essa é a explicação. Eu não fico legal, entendeu? E fico vendo o jogo, pô... Eu sempre falo pras pessoas, pô, pra mim era melhor jogar. Porque tu tem algum poder, né? Agora, só assistindo. Você assistindo, você fica... Você fica torcendo e fica na dependência de um, de outro e tal. Mas, até falando sobre isso, falando do Vasco, eu acho que o Vasco precisa, mais do que nunca, de voltar a ter uma relação institucional. Quando eu digo institucional, na parte administrativa do clube, as pessoas que estão envolvidas diretamente, seja de presidente, ou as pessoas que estão ali e que são Vasco, e que falam que são Vasco. Na última eleição teve três, quatro candidatos. A última eleição foi, assim, uma bagunça, né? Não, bagunça também não, mas... Não, teve que... É, foi justiça e tal. É, foi pra justiça e tal. É, tem essas coisas. E aí, não como exemplo, mas como exemplo, o Flamengo mostrou isso. Porque o Bandeira foi no mesmo período que eu fui, quando fui presidente. Acho que ele ganhou uma Copa do Brasil e um carioca. Mas fez um belo trabalho administrativo e que, hoje, acho que está colhendo... O Flamengo colhe frutos dessa boa administração e que deu seguimento. Infelizmente, no meu período, a coisa não aconteceu dessa forma. Nós conseguimos recuperar muita coisa do Vasco, mas, na sequência, isso foi colocado em segundo plano e a coisa não andou. E futebol tem uma máxima de que, dentro do campo, está ganhando, está tudo bem. Está tudo bem. E nem sempre isso acontece. Então, hoje, eu acredito até por ter vivido, e até, eu sei que torcedores do Vasco, muitas das vezes, não entendem isso. Mas eu reconheço hoje que o Flamengo tem o que tem e tem a estrutura que tem, porque foi colocado como prioridade. E as pessoas que estavam de fora ou, então, que eram oposição ou que estavam querendo entrar no Flamengo, permitiram que o presidente que estava ali pudesse tocar a vida do clube. Deixaram o cara trabalhar. Deixaram o cara trabalhar. E que, infelizmente, hoje, se você me perguntar, hoje, o problema do Vasco, qual é o problema do Vasco? O que, primeiro, sem sombra de dúvida, é administrativo, no que diz respeito a essa relação de pessoas que são até boas e competentes, que poderiam, a gente está aqui em três pessoas, nós poderíamos, eu, hoje, sou o presidente, você vai estar acompanhando, você vai estar vivendo isso, vendo o que está dando certo, o que não está, o que pode ser feito. E você pode ajudar, que eu acho que esse é o caminho para que as coisas, realmente, dentro de um grande clube, possam ser solucionadas. A dívida do Flamengo era parecida com a do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. E o Flamengo foi o último clube a entrar, assinar o TAC, de respeito à área trabalhista e tal, mas cumpriu depois as suas obrigações. Eu estava cumprindo. Quando eu saí, deixaram de cumprir. Então, independente dessa coisa de paixão e tal, eu sou Vasco, eu gosto do Vasco e, acima de tudo, eu respeito o Vasco. E foi por isso que tu quis ser presidente? É, por isso que eu quis ser presidente, por entender que eu poderia unir forças com todos que estavam ali em volta e que, infelizmente, isso não aconteceu. Antes de você ser eleito presidente, você estava dentro do Vasco ainda ou você já não estava fazendo, não sei? Não, eu não tinha função nenhuma dentro do Vasco. Mas, como hoje, em tudo que o Vasco me solicitava, um evento com empresários ou participação em alguma coisa, de ajudar a instituição, porque eu entendo que você tem, ou você ajuda, ou você fica lá na tua casa vendo e torcendo para que as coisas dêem certo. Mas, para isso, você tem que ser solicitado, você tem que, você que tem que botar a tua cara e falar... É, sim. Entendeu? E com o presidente que estava antes e depois que eu saí, porque ele estava eleito, eu ganhei a eleição, depois que eu saí ele voltou, a gente não tinha uma relação legal. Eu, no período que fui como jogador, ele já estava como diretor de futebol e depois presidente, que foi o Eurico Miranda. E ele teve uma atitude comigo, comigo direta e indiretamente, porque teve com o meu filho, num jogo em São Januário, eu fui assistir o jogo do Vasco. Essas coisas na vida que tem que acontecer, né? São do Rio, conheci o Porcão, todo mundo ia no Porcão no domingo e tal, não sei o quê. Aquele da Avenida Brasil? Não, já o Porcão na Barra. Da Barra. É, porque eu já estava morando na Barra. Então, porque tinha o Porcão no Brasil, tinha o Porcão da Ilha e tal. E aí, ia jogar Vasco e Pontes Preta em São Januário. E eu estou indo para o Porcão com o meu filho, com minhas filhas e minha mulher e tal. E o meu filho deu uma de... Pai, porra, hoje tem jogo do Vasco, vamos lá em São Januário e tal, não sei o quê. Falei, cara, vou levar as pontes pretas, é um jogo tranquilo e tal, não sei o quê. Pô, não, não fomos não. Aí, a coisa de pai, né? Aí, voltei em casa, peguei o meu carro, peguei outro carro. Eles foram para o Porcão e eu fui para o moleque, para São Januário. Chego em São Januário e tal, já com dez minutos de jogo e tal. Deixei o carro do lado de fora, junto com o guardador ali, sabia, guardava meu carro ali. Entrei e tal. Estou passando ao lado da tribuna, e aí já o Eurico era presidente do Vasco. Estou passando ao lado da tribuna com o meu filho e encontrei, na subida, encontrei uns amigos ali do Meia, da área do Meia. Nossa, a gente morou no Meia. Ah, é? Pô, então, o cara é da Associação Comercial do Meia, esses caras. E ali também tem uma área, tem bastante vascaínos ali. E aí, estou subindo com eles e tal, falei, pô, vou ficar ali atrás da tribuna e tal, vamos ficar ali juntos. Eu falei, ah, tá legal, vamos para lá. Estou passando do lado da tribuna e o seu calçado aqui, que era presidente de honra do Vasco, estava na tribuna, me viu passar e falou, pô, Roberto, vem aqui, traz o Rodrigo para cá, e vem, vamos ficar aqui na tribuna. Aí falei, pô, não, estou aqui com os amigos e tal, não sei o que. Aí os caras, pô, vai lá, o presidente está chamando e tal, não sei o quê. Aí desci, cara, fui para a tribuna. Não era para ir para a tribuna. São coisas que acontecem. Aí estou na tribuna e tal, não sei o quê, vendo o jogo, cometei todo mundo e tal. Então, o rapaz que toma conta da tribuna, que recebe as pessoas, me viu ali e tal. E eu tinha acontecido um fato. Após o jogo aqui do Vasco e Palmeiras, que o Vasco ganhou de 4 a 3, e o Romário arrebentou, fez 3 gols, parece, acho que é 3 gols. E o Vasco, o Eurico, eternizou a camisa 11 do Romário. E aí me foi perguntado, com relação, pô, você é ídolo do Vasco e tal, o Eurico eternizou a camisa 11 do Romário e tal, o que você acha? Falei, cara, é uma posição puramente pessoal do presidente do clube, que quer prestar uma homenagem a um jogador. E eu vi, o Romário ajudou o Vasco, o Vasco conquistou um título importante e tal. Ponto final. Só que acho que ele não gostou de eu ter falado isso. O que gerou essa situação na tribuna. Estou na tribuna, o cara do intervalo, voltando, quando deu o intervalo do jogo, vocês já foram? Não, nunca fui. Porque no São Januário? Não, na tribuna. Não, na tribuna não, já fui em São Januário. Aí saí, tem uma parte do cafezinho e tal, do banheiro, o negócio todo. Quando eu estou voltando para... Não, estou indo para tomar o café e tal, eu vi que o rapaz que estava na tribuna foi lá para a sala onde fica o presidente. Mas, pô, vou ligar uma coisa com a outra. Não estou ali. Estou falando muito, não? Não, cara. Pode falar com a vontade. Aí, o cara foi, voltou, comeu o café, estou sentado. Aí o cara veio e fez um sinal, falar contigo. Falei, pois não. Falei, ah, o presidente está pedindo para você se retirar da tribuna. Falei, porra, não é possível, cara. Falei, mas por quê? O que houve? Houve um mal entendido entre vocês e tal. Ficou satisfeito. Mas o cara foi lá na sala da presidente para falar que eu estava... É, para aguentar. Para aguentar, né? Convidado pelo... Aí, eu sou um cara assim, light, light com... Não quer arrumar briga. Não quero arrumar briga, respeito, mas quero ser respeitado. Entendeu? Então, eu poderia ficar ali e falar, manda ele vir me tirar aqui. Ia dar uma merda. Esse é o termo certo. Ia dar uma merda. Manda ele vir me tirar da tribuna. Mas eu sou um cara do bem. Entendeu? Estando com razão ou não, falei com o calçado, com o seu calçado, com o seu calçado. O Eurico está cometendo um grande erro. Ele está pedindo para que eu me retire da tribuna e tal. Eu vou sair porque, porra, eu respeito as pessoas. Porque até ali, eu nunca chamei ele de Eurico, cara. Eu chamava ele de doutor Eurico. Ele era advogado e tal. E sempre eu tratei dentro de um... Não tinha e nunca teve. E o Eurico está cometendo isso e tal. Eu vou sair porque, porra, para mim, criar uma situação aqui, eu prefiro ficar com meu filho ali e tal. E não sei o quê. Saímos. Vimos o final do jogo e tal. E eu já estava convidado para ir na TV educativa para falar com relação à camisa 11 que foi eternizada e tal. Não sei o quê. Tudo bem. Saí do jogo, fui para casa. Aí, cheguei em casa, falei com a minha mulher. Desculpa estar falando... Não, cara, fica à vontade. Fica à vontade. Ninguém aqui está chateado por você estar falando. Pode falar à vontade. Aí, cheguei com a minha mulher e falei, olha, aconteceu um fato hoje desagradável lá no Vasco e tal. Estava com o Rodrigo e o cara pediu... O presidente pediu para sair da tribuna e tal. Dá uma olhada nele. Porque era o tempo de eu deixar ele em casa e ir para a televisão. O que aconteceu com o seu filho? Dez anos. Dez anos. Aí, dá uma olhadinha nele, que eu acho que ele ficou meio assim... Não entendeu. Pô, meu pai sair daqui e tal. Tá bom. Fui para o programa, falei com relação à camisa 11, que é o que eu falei, repito aqui, era um direito do presidente prestar homenagem ao jogador após um título importante e tal. E, fim de papo, não falei que está errado ou certo, não tem nada a ver. Voltei para casa. Aí, cheguei em casa, perguntei à minha mulher, e aí, como é que ele está e tal? Como é que ele reagiu? Você percebeu alguma coisa e tal? Aí, ela falou, caralho. Aí, ela falou, pô, o que é? O que é que está vendo? Será que é nervoso? Não, não deve ser, não. Não tem por que estar nervoso. Mas aí, o que aconteceu? Voltei, cheguei em casa, minha mulher falou assim, pô, acho que ele percebeu. Porque ele chegou para mim e falou assim, mãe, hoje eu e meu pai pagamos o maior mico. O moço mandou a gente sair da tribuna de honra. Porra, isso para mim, cara, não tem preço. Sabe, é um negócio assim... Você faz comigo, porra. Manda eu sair, sair e tal. Uma criança que não tem nada a ver. Está de picuinha, né, cara? E ele ficou meio agitado, né? E aí, eu falei, pô, não tem por que também continuar com... Sabe, ele não depende de mim. O presidente lá não depende de mim. Eu não dependo dele e tal. Tem a instituição que eu vou estar sempre respeitando, como respeito até o dia de hoje. E aí aconteceu isso. Teve uma mudança, entendeu? Dentro dessa mudança, teve uma eleição. Os caras me chamaram. Eu falaram, já vou entrar no processo. Se eu me arrependo ou não. Eu só me arrependo de ter ficado o segundo mandato. Mas... Entendi que, na minha visão, era uma forma de centralizar, de tirar... Não é tirar o poder de alguém, não é isso. Mas de abrir mais o leque do Vasco para uma relação mais amiga, um respeito maior pelas pessoas que estavam ali. Entendeu? Então, foi isso que eu busquei. Então, a partir daí, a gente... Não é que estremeceu. A nossa relação deixou de existir, porque eu entendia que ele tinha que seguir a vida dele, eu seguia a minha. Entendeu? E aí, em cima disso, o período que a gente teve na administração, algumas coisas foram feitas, as coisas importantes foram feitas. porque aí entra detalhes de... Eu tive que pagar a dívida de... Aí entra essa coisa do resultado, que é bom, mas que, muitas das vezes, alguma coisa fica. E aí, eu entrei em 2008, em 2009, eu tive que pagar a dívida de... 98, 2000, 2001. Você entra lá, mas tem que pagar a dívida de 20 anos atrás. Entendeu? Então, e coisas que vêm... Mas eu estava presidente, você tem que cumprir essas coisas. E aí vai, a dificuldade que entra quando o Vasco cai para a segunda divisão, porque você tinha sete ou oito jogadores no plantel, você tem que fazer time, você tem que buscar recursos. Se eu for contar as coisas que tem de patrocínio, que tinha um patrocínio que assinou um contrato e não cumpriu, e que depois de material esportivo, por exemplo... E que fica de evento para vocês, né? É, que fica o negócio de material esportivo. A dificuldade que se tinha quando você entra num período de final de ano, o patrocinador, material esportivo, ele ajusta alguma coisa em junho, julho e tal, para ir chegar. Quando chega em dezembro, você já tem uma coisa definida. E a dificuldade que nós tivemos foi essa, de material, porque o material que o Vasco tinha sumiu do clube. Sumiu? É. Levaram o material, não deixaram quase nada. A própria empresa? Não. Não? As pessoas dentro do Vasco que estavam ali. E aí nós viemos a São Paulo, tinha uma Champions em São Paulo, no interior de São Paulo. nós fizemos uma parceria, porque todas as outras empresas, Nike, Adidas, Penalty, não faziam, não assinavam um contrato nesse período. E aí nós cumprimos essa fase aí, e depois assinamos um contrato com a Penalty. São Paulo aqui, em São Paulo, na época, o São Paulo tinha um contrato com a Penalty, esse em 98, 2008, 2009. E assinamos um contrato com a Penalty. Só que, quando eu entrei para assinar o contrato, o presidente tinha, o ex-presidente tinha deixado uma dívida, porque ele tinha assinado o contrato com a Penalty, não cumpriu o contrato, e tinha uma multa de 2 milhões e qualquer coisa, e aí, para assinar com a Penalty, eu tive que pagar. Resolver essa multa aí. Receber essa multa, mas foi muito boa, porque fizemos uma parceria, foi legal, nós abrimos lojas, a loja principal do Vasco lá, e aí nós conseguimos, em cima de tudo isso, ajeitar o time, trazer parceiros e tal, que hoje o mercado funciona muito assim, de você ter parceiros. E aí fizemos um bom time, o Vasco, aí você vai, eu me arrependo de não ter saído logo depois desse processo, mas fomos para uma segunda fase, uma segunda etapa, e que as coisas encaixaram, 2011, o Vasco foi campeão, foi o último título que o Vasco teve, a Copa do Brasil, um time, e perdemos um brasileiro, o Corinthians, perdemos, e aí justificar o porquê, fica complicado, porque você vai falar aí, não é? mas aí aconteceram essas coisas, saí e segui a minha vida, e mais do que nunca, torço para que o Vasco volte, agora a gente já está no quarto, quarta vez, quase na segunda divisão, entendeu? Então, alguma coisa tem que ser feita, e eu estou não a dizer, voltar ou não volto, mas torço para que o Vasco, quando se me solicitar para alguma coisa, como eu já fiz, em algumas administrações, se puder ajudar, eu vou ajudar, se não puder, eu fico na minha casa, acompanhando. Porque assim, o que você estava falando, a parte administrativa, hoje em dia, é uma coisa que o torcedor entende mais, no passado, não era uma coisa que o torcedor compreendia, não, vamos segurar aqui, não vamos pagar, não vamos contratar tal jogador, porque não tem dinheiro, sabe? O torcedor, hoje em dia, o torcedor cobra mais, essa coisa de não vai dar salário zilionário e tal, melhorou. Mas nós colocamos no rumo, no caminho, entendeu? De começar a pagar as dívidas, para que você pudesse ter crédito dentro do mercado. Então, e para isso, você tem que ter uma certidão. E para ter a certidão, você tem que, área trabalhista, você tem que ir lá, sentar, fazer o estudo dentro do clube, fazer o estudo junto com, eles colocaram, dentro dessa área trabalhista, eles colocaram um centralizador, esse centralizador buscou toda a dívida do Vasco, o que que representava isso? Isso representava 500 mil reais por mês que a gente tinha que depositar. De onde saía isso? Da televisão, onde o clube tinha receita. tipo, resolvemos um problema. Porque quando você tem alguma coisa nessa área trabalhista, você tem dificuldade, porque o cara entra com uma ação aqui, outra ali e tal. Então, você resolve uma situação, mas aí entra aquele outro problema. Os jogadores que têm essas pendências e que vão para a justiça, e é um direito deles. Então, quando você começa a buscar alguma coisa, você tem um bloqueio que é direto e aí te gera o quê? Falta de receita. Então, para que você não fique com falta de receita, você tem que fazer o quê? Acordos. Então, você, o Vasco deve um milhão, o Vasco deve dez milhões, então, nesse um milhão, eu vou dar 30%, que é o que acontece, 30% no ato e diluo aquilo ali em dez meses, oito meses, a mesma coisa com você. Então, eu fui cumprindo todas essas etapas. O que começava a entrar de receita, para poder fazer o quê? Fazer receita e não ter bloqueios no período da nossa administração. É que tem isso, que se você, dependendo das dívidas e das ações que você tem, você pode ser punido pela FIFA, pela justiça normal e não poder contratar. Tem um monte de situações que podem acontecer assim também. Nossa, deve ser muito difícil ser o presidente de lutar. Então, você fica numa situação, você tem que fazer os acordos com essas pessoas que têm os direitos. Para você ter uma ideia, em 2009, o Giovanni do vôlei, que o Vasco fez aquele time olímpico lá atrás, o Giovanni tinha um valor a receber e estava na justiça. nós tivemos que cumprir. Então, são etapas de coisas que você, internamente, você tem que fazer, o torcedor não sabe, o torcedor não acompanha. Então, isso gera o quê? Um desgaste porque você fica correndo atrás porque você só tem a certidão se você estiver limpo. Limpo no sentido de não ter nenhum bloqueio. Então, para não ter bloqueio, você tem que negociar e começar a pagar. Recentemente, o Vasco demonstrou interesse em dividir o Maracanã com o Flamengo e o Fluminense. o que eu vi na alegação era que seria menos custoso. Seria mais abrir o São Januário gera um custo, fazer esse esquema no Maracanã gera um custo menor. Eu acho que se acontecer isso mesmo é um caminho para esse tipo de coisa que a gente está vendo. Tentar ter uma austeridade para conseguir voltar para a Serie A porque a diferença de direito de televisão na Serie A e a Serie B hoje em dia mudou. na época que você foi presidente era diferente. Hoje em dia é muito menos que ganha na Serie B. É verdade. Esse é um outro problema que os clubes têm com relação a isso. Quando você está na Serie A você tem um valor, um percentual com relação à televisão. E você indo para a Serie B você cai 50%. Cai muita. Entendeu? Então, é uma diferença para quem está projetando, para quem está... Por isso que muitas das vezes você projeta alguma coisa e para que aconteça. Para você voltar o mais rápido possível para a primeira divisão. E acho que essa relação... Entendeu? Eu sempre falo com relação a isso, cara. Você pode ser adversários. Inimigos. Não. Ah, o torcedor tem... O torcedor vai lá... O torcedor vai lá na internet e tal joga uma coisa para um, para outro e tal. Esse negócio todo. Vocês... Tem um clube de vocês e tal e está torcendo, claro. Eu não vou torcer porque... Claro. Mas me respeito. Naturalmente. Entendeu? E a mesma coisa seria se fosse o contrário. Com certeza. Então, mas torço para que a cada dia... que hoje é uma referência e aí foi até no meu período de convivência com a direção do Flamengo é que os clubes possam copiar essa coisa que é uma coisa boa. Entendeu? Mas por que não fazem? Eu escuto muito a mídia falar isso. Ah, porque o Flamengo fez e aí e tal. O que impede os clubes de fazer? É o que eu estava falando aqui agora há pouco. Eu sou presidente você que vai ser o próximo presidente você tem que dar seguimento a isso. O que tem ali já acertado. Já está. Porque o Vasco estava no... Como se diz na dita o Vasco estava nos trilhos. Mais uma vez eu vou repetir. O Flamengo foi o último a entrar no processo. Não só trabalhista mas de dívidas também. Não sei porque é uma coisa interna do clube quando eu digo essa coisa de funcionários de atletas e tal isso é uma coisa mais interna mas dentro da área trabalhista todo mundo foi e todo mundo estava cumprindo. Eu estava como eu falei o dinheiro já era carimbado não era um dinheiro que entrava e ele já ia direto entendeu? Então estava sendo pago e aí hoje o Flamengo não tem dívida nenhuma não tem mas está pagando entendeu? Tem os seus compromissos está honrando os seus compromissos então por quê? Porque um deu início e o outro está dando segmento o problema é que o que aconteceu no Vasco é que um deu início e o outro parou entendeu? Achou que então o que o Vasco tem hoje na área trabalhista por exemplo em reflexo disso lá atrás se tinha vamos dizer 10 milhões hoje tem 100 esse é o problema então é nesse sentido que infelizmente entra uma coisa que eu uma palavrinha que eu escuto muito da vaidade do ser humano que muitas das vezes isso atrapalha a própria pessoa e atrapalha entendeu? a realização o sucesso de alguma coisa e por isso que eu torno a dizer aqui para vocês o Vasco só vai ter voltar a ser o Vasco desde o momento que as pessoas deixam um pouquinho de lado um pouco essa coisa da vaidade e que a gente possa trilhar num caminho onde a instituição possa ser aquela coisa mais importante que o presidente só vai estar ali de passagem ele vai estar ali então é isso eu votar amanhã é você depois é você então se nós conseguirmos ou pelo menos você não me atrapalhar para que eu realize eu coloque o Vasco no trilho quando você entrar você vai ter uma condição muito melhor mais ampla de ver tudo e numa condição com certeza até melhor isso claro estando lá na primeira divisão fazendo o time cumprindo com essas obrigações porque a torcida do Vasco já demonstrou isso tudo que o Vasco fez com relação a sócios o Vasco botou lá em cima dar um exemplo da minha estátua agora a minha estátua tinha um valor de 190 mil eles arrecadaram quatro horas duzentos e poucos mil isso coisa do torcedor entendeu então existe essa essa vontade existe essa essa coisa da força do torcedor do Vasco agora as pessoas tem que botar a vaidade um pouco de lado e ser técnicos porque na realidade muitas muitas das críticas ou algumas das críticas que eu recebi e falaram Roberto não foi um bom administrador ou não é um bom administrador o presidente é uma coisa você tem que ter em várias áreas na parte financeira a gente tinha um ex-secretário de fazenda que tinha a noção de tudo conhecimento de tudo e tínhamos dentro desse processo pessoas também qualificadas o que nós fizemos e que gerou depois para o segundo mandato gerou uma certa não digo insatisfação mas nós tentamos diminuir as vice-presidências porque cada vice-presidente você tem um funcionário tem uma secretária tem tem um custo então o que nós tentamos fazer cada vice-presidente cada um vice-presidente respondia por três pastas no caso entendeu para enxugar um pouco mais essa essa coisa do clube e que as pessoas não entenderam assim por quê porque eu quero ter a carteirinha de vice-presidente eu quero ser assim vaidade né como você disse é o que eu estou falando é o status é da status isso entendeu então o que eu lamento são essas coisas que às vezes o torcedor não não toma pé não sabe e tal e que às vezes às vezes não na maioria das vezes isso atrapalha muito é o cara tem que botar o que a gente sempre fala que o o clube no caso o Vasco acima dele mesmo você não pode tentar se colocar né e se aproveitar do clube né que a gente é o que eu falo cara eu sou Vasco eu respeito o Vasco muito entendeu você pode falar assim ah o Roberto não foi legal não foi um administrador que até o direito das pessoas acharem isso e pensarem que é já que a gente botou tudo nos trilhos não estavam pagando o outro entrou e não parou de pagar mas é um direito das pessoas acharem mas estão achando errado mas essa coisa de internet é complicada o torcedor ele só vê o resultado o próprio Flamengo quando o torcedor suportou ali também quando começou é o Flamengo na era do Bandeira ele ganhou uma Copa do Brasil e um Carioca ganhou muito pouco mas era assim era uma Copa do Brasil rastejando ainda é foi difícil é mas entendeu aí mas possibilitou para que ele estava ali era um momento de plantio para colher agora mas muito torcedor não entende torcedor quer saber disso é não pois é é o que eu estava falando mesmo o Bandeira fazendo esse trabalho ele sofre crítica de gente até hoje até hoje com todo o respeito o trabalho é bom e desculpa estar falando essa coisa mas a gente tem que mostrar as coisas boas que estão acontecendo eu não tenho nada de deu resultado cara é se o atual presidente Filandinho está fazendo um bom trabalho é uma outra coisa se vai lá na frente mas está fluindo administrativamente se manteve o controle de tudo e tal e aí o que que se fez tem um time muito competitivo e amanhã vamos ser campeão da Libertadores aí é outra história nós estávamos falando isso no início aqui o que eu até ouvi outro dia de um rapaz um cara de rádio também é o astral de vocês é a marra não não mas é essa coisa mas o cara o cara até colocou essa coisa a coisa da fé a coisa do do pensamento a coisa da marra e tal mas não é cara é você ter na tua mente na tua de todos um pensamento bom entendeu para que as coisas possam fluir com todo respeito vocês estão falando vocês estão falando até hoje hoje acho que já nem tanto mas vocês estavam falando que ia ser campeão do brasileiro e pode até ser ainda eu estou falando acredito ainda vocês estão falando acredito tem que acreditar mas é aí é em cima disso é em cima disso que no meu até dentro do Vasco até em razão de tudo mas é claro que isso que é reflexo do resultado do campo né se a coisa está acontecendo e tal tende a fluir isso de forma positiva e tal esse negócio todo e eu acho que vocês tem esse lado né o flamenguista tem a característica de ganhar um jogo no Carioca rumo a Tóquio rumo a Tóquio exatamente é mas tem essa coisa e perdeu também acabou o Flamengo perdeu qualquer jogo acabou o Flamengo a empresa demite todo mundo é uma coisa louca nem tanto nem tanto quando vocês perdem um jogo vocês somem as farpas o dinamite isso é brincadeirinha te contrair recentemente perguntaram pra gente aqui as características dos torcedores do Rio e cara a gente sabe muito claramente as características do torcedor flamenguista na tua opinião quais são as características do torcedor vascaíno eu acho que o torcedor dentro disso que eu estava comentando eu acho que o vasco tem o torcedor do vasco tem que acreditar um pouco mais o torcedor que já tem demonstrado você está colocando você está colocando torcedor mas eu vou colocar eu coloco o torcedor aqui em cima dentro da de tudo que ele participa ele tem tem dado a cara e tem demonstrado muita muita vontade e muito respeito muito amor e eu falo da administração falta isso falta se unirem em prol do vasco infelizmente cada um puxa pra um lado entendeu e já ficou provado que se puxar pra um lado pro outro até nessa disputa agora teve negócio de justiça e não sei o que e tal a coisa não não é boa não é boa pra ninguém e principalmente pro vasco e principalmente pra aquele torcedor que gosta do vasco e respeita o vasco e que busca isso entendeu eu entendo não tem um você está dizendo que na diretoria do vasco assim o ego sobressai o amor ao clube eu acho que o problema maior do clube é uma falta de união administrativa entendi ah não tem pessoas competentes tem tem pessoas competentes mas essas pessoas elas tem que deixar um pouco essa vaidade de lado que eu sou melhor ou você é o pior e se ajudar eu acho que se ajudar se o vasco torcedor se o dirigente do vasco ou as pessoas que pretendem entrar no vasco ter como referência o próprio torcedor do modo geral porque mesmo com essa coisa de de candidatos isso aqui você tem grupos de torcida aqui e outras ali e o vasco no meu modo de ver isso é muito prejudicial o vasco então acho que falta essa união principalmente entre as as camadas mais altas quando digo os pré-candidatos candidatos ter um debate discutir e ter um caminho mais mais tranquilo pra que as coisas realmente possam ser cumpridas e o vasco voltar pro melhor dia e o vasco de noventa e sete hein cara que raiva que eu tinha daquele time por que porra ganhava porra toda porra ficava puto mas é que tá cara o vasco de noventa e sete a gente tava até conversando falando isso foram grandes jogadores jogadores importantes e tal mas que também mais a frente o vasco teve dificuldades por que porque teve uma fase teve um parceiro o parceiro foi importante mais adiante teve esse negócio das olimpíadas que tinha também um grande parceiro e aí o que aconteceu a programação que se tinha com relação ao custo operacional disso ele foi numa uma situação que saiu um pouco da criou ali alguma coisa que da frente ia explodir saiu um pouco da linha mas porra os caras não queriam saber e aí entrou esse projeto olímpico eu encontrei muitos atletas Robs Caetano e naquela época que foram foram tão bem tratados que tinham um salário legal dentro do vasco que pô entrar na justiça contra o vasco por que por que por ganhar três vezes mais do que eu ganhava mas tem pessoas que e aí o parceiro que deu o limite e esse limite extrapolou mas é que muitas das vezes é o que eu falo essa situação administrativa ela é reflexo daquilo que se plantou para se colher o fruto e o fruto é reflexo do que tem atualmente a administração então é nesse caminho entendeu e aí entra essa coisa que eu falo de vocês sempre acharem que vocês já ganharam a copa não sei o que mas é legal por que porque vocês estão aí cara vocês estão hoje a gente está falando hoje aqui hoje o Flamengo é o grande favorito que veio mas é um jogo é um jogo e queira ou não o Palmeiras foi campeão o Palmeiras tem uma forma de jogar e é um jogo só e um jogo cara a única jogo a única coisa que teve diferente foi jogar contra vocês em 81 tem que ganhar de vocês três vezes como é que pode isso ganhar do time campeão do mundo porque eles saíram dali e foram embora para conquistar o título mas nós ganhamos duas vezes e perdemos a terceira então sabe hoje hoje na teoria não na teoria mas na prática também o Flamengo é o Flamengo favorito mas tem um o Palmeiras tem uma forma de jogar e ele é chato essa hora amanhã eu acho que o Gabigol já fez gol acho que já o Gabigol já fez gol essa hora amanhã entendeu o Gabigol o Gabigol é um grande artilheiro eu até um dia com todo o respeito ao Gabigol tanto que ele é artilheiro que ele foi artilheiro brasileiro uma, duas libertadores também uma, duas faz gol pra caramba né sim baita artilheiro aí eu tava um dia saindo da minha uma historinha tô saindo da minha casa e tal tô no sinal andando né paro no sinal o rapaz com um caminhãozinho e tal não sei o que aí o cara oi 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 aí virou pra mim e falou assim e aí dinamite é o Gabigol e o Gabigol o Gabigol tá arrebentando e tal e não sei o que brincando também joguei uma letra pro cara falei pô eu tô vendo parabéns pô se ele continuar assim daqui a cinco campeonatos ele me pega pô tu tem que brincar tem que ter marro também se não até minha filha tava falando pai tô brincando cara é uma dúvida que eu tenho deve ser muito do caralho seu Roberto Dinamite cara na moral como é que os caras vão falar de artilharia contigo não dá pô mas olha eu acho que nesse tempo foi a única brincadeira que eu fiz eu não falo eu fico na minha tem coisas que você não precisa falar exatamente legal é isso é isso é claro entra lá faz que nem eu fiz vai lá boa sorte cara como é que era a gente vê hoje em dia algumas coisas de alguns clubes aí em relação a torcida organizada que as torcidas vão lá reclamam não sei o que como é que é pro presidente do clube lidar com as torcidas organizadas não é fácil porque você vem de um histórico acho que elas te amavam quando você era jogador o que eu procurei fazer no período que eu estava à frente do Vasco é ter uma relação de respeito de troca dentro daquilo que se podia fazer você atender dentro de uma demanda mas nunca de troca de favores eu vou te ajudar aqui nunca para ter uma ideia eu nunca sentei com torcida organizada para discutir alguma coisa de Vasco eu respeito a posição do torcedor acho que ele é importante sempre importante dentro do processo e aí você tem situações e situações que pô então sempre a gente tinha uma linha dentro do clube principalmente em jogos em São Januário essa coisa toda era super bem tranquila porque a gente tinha uma forma de você atender mas atender dentro de uma realidade dentro daquilo que não vem a prejudicar o Vasco e ao mesmo tempo eles tinham uma participação participação eles pagavam um valor entendeu um valor que cabia o Vasco não ajudá-los mas o ingresso custa 10 reais então o Vasco arcava ali com 3 reais e tal mais ou menos proporcional a isso isso uma vez ou outra não era uma coisa que passou a ser obrigação e eu não tinha essa relação eu não lembro assim de ter reunido alguma vez torcida organizada para poder falar alguma coisa ou pedir alguma coisa ou de em troca ter que entendeu parece saudável isso porque também ceder a vontade do torcedor o tempo inteiro não parece ser uma atitude isso gera uma situação porque com todo respeito às torcidas você tem torcidas e torcidas então eu acho que ela vai ela vai ser importante esse torcedor vai ser importante desde o momento dentro dessa linha e essa foi a minha linha dentro do clube de respeito entre as pessoas de troca entre as pessoas se você for no Vasco hoje se tiver alguém da minha geração desde o do arredor lá ao ao roupeiro do clube até o vice-presidente o meu tratamento era porra era o mesmo eu tratava com carinho tratava dava atenção tratava com a gente porque foi assim a minha vida como jogador eu nunca me coloquei pra ninguém chegar eu sou o Roberto cara você fala ah hoje eu posso falar porque eu já parei de jogar não sei quanto tempo e sinceramente eu hoje torço pra que um outro jogador chegue essa minha marca porque é difícil até em razão do tempo que você jogou no mesmo clube porque normalmente ao caso do Gabigol Gabigol saiu voltou e hoje o jogador quando começa a se destacar dentro de um grande clube ele vai embora entendeu então a diferença também é essa de você sair e não permanecer como eu fiquei fiquei 10 anos no Vasco saí fiquei 6 meses no Barcelona voltei pro Vasco quase 10 anos joguei na Portuguesa joguei no Campo Grande voltei pro Vasco encerrei a carreira então o que é diferente hoje é isso essa permanência muito tempo dentro do mesmo clube muito difícil hoje em dia a gente ter um jogador realmente identificado com o clube como tinha na tua época é verdade porque na realidade hoje o garoto com 12, 13, 14 anos dentro do clube já tem alguém observando esse garoto e aí hoje você tem essa coisa do agente que é bom por um lado e ruim por outro que às vezes isso gera um desconforto pros lados e até pro próprio jogador é o agente tá visando grana ele tá visando ele também além do jogador do clube mas tá valorizando essa situação então quando você vai que são outros momentos quando você vai pra assinar um primeiro contrato com um garoto de 16 anos que já tá começando a aparecer ou de repente pode vir a ser um bom jogador ele já vai não com o pai como eu fui com o meu ele já vai com um representante dele e esse representante já conversou com o pai e já vai ter um já vai ali pra fatiar um percentual pra pra essa situação do jogador por isso que que eu considero até importante isso essa parte administrativa e financeira do clube porque o Flamengo consegue até fazer isso na hora de conversar com alguém ele tá lá em cima no matamar lá em cima entendeu porque porque que muitas das vezes os clubes como o caso do Vasco e de outros clubes tem essa dificuldade porque a situação tipo é negra é preta você tem carência você tem dificuldade financeira e aí quando alguém apresenta alguma coisa e hoje o mercado tá muito assim né tem uns caras que tem o dinheiro põe ali dentro e começa a trabalhar essa coisa de ter um percentual em cima do jogador começa a botar jogador dentro dos clubes que muitas das vezes não não são aqueles jogadores que que se encaixem entendeu então quando você tem uma vida saudável eu digo administrativamente você pode escolher você pode na hora de vender valorizar um pouco mais então acho que passa por aí cara como é que é a relação do presidente do clube com o técnico porque a gente vê muito mais o técnico hoje em dia né é o que da entrevista que fala tudo não sei o que mas toda vez que rola a demissão de algum técnico o presidente tem que ter autorizado né e aí como é que foi na sua época você eu não acredito que você decidiu unilateralmente né eu vi um conselho conversar sobre essas coisas e tomava decisão como é que era não você tem o regime presidencialista mas você tem dentro dessa coisa do futebol você tem pessoas tem um vice de futebol vice-presidente de futebol mas você tem aí entra já uma pessoa que está ligada diretamente ao futebol né e aí você tem técnicos tem comissão tem essa coisa de jogadores e tal eu 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 entendi o seguinte que não dava para interferir muito nesse processo de você tem um diretor executivo esse diretor executivo recebia para isso ele tinha essa função então ele estava ali para ver e buscar uma situação de um jogador ou outro e tal e aí entra essa coisa que eu estava falando agora há pouco com relação ao empresário e o cara normalmente conhece alguém um empresário aqui outro ali ou tem um jogador porque aí o jogador já está atrelado a essa coisa do empresário de botar e aí você entra dentro de um mercado que tem jogadores e jogadores você tem jogadores com qualidade você quer formar o teu time mas você tem também uma situação administrativa que não te permite muito de buscar o jogador que você deseja ou ser realista e que você tem que trazer o jogador que você possa cumprir as obrigações então é um uma estrutura que é montada mas eu sempre procurei dentro desse período de não interferir no que diz respeito ao futebol o futebol que eu quero dizer vai ter um diretor um diretor executivo ele vai ter essa coisa do contato com o técnico vai ter uma tem uma comissão e tal e dentro disso eu vou estar ali para caso precise e claro ele como o diretor executivo vai estar dando uma informação dando e passando aquilo que está acontecendo no dia a dia antigamente era um pouco diferente o cara o presidente tinha para a beira do campo e tal não sei o que então eu achei que esse caminho seria o caminho ideal para para você estar ali estar participando e ao mesmo tempo vivendo e vendo a coisa do futebol porque eu fui jogador se eu começasse a entrar numa uma área que sabe de querer dar opinião no que diz respeito a A, B ou C é claro que a decisão de um jogador ou outro passava pela gente mas eu sempre dava autonomia para que as pessoas que estavam ali pudessem tocar entendi é cara mas quem foram os treinadores da tua época que estavam contigo no Vasco eu tive um período bom com o Dorival Júnior Dorival Júnior que foi na época junto aí que está junto com o Rodrigo Caetano que hoje está no Atlético Mineiro e que eram que eram não que são pessoas assim que contribuíram trabalhei muito com o Ricardo Ricardo Gomes Ricardo Gomes foi na época que ele teve o problema foi no período foi no período que ele saiu no período que ele teve ali no Vasco ele teve um problema e estava no Vasco no jogo do Vasco acho que foi no campo do Botafogo um negócio assim e algumas pessoas que trabalharam e que vieram mas não muitas e que acho que foram importantes nessa ajuda também para o Vasco o que eu vejo sempre e sempre busquei não só como jogador mas como representante dirigente eu acho que o trabalho é coletivo acho que você tem que delegar e cobrar das pessoas para que o resultado possa acontecer entendi você curtiu a tua passagem pelo Barcelona cara? eu curti cara porque curti achei que foi um período muito curto e aí entra o porquê eu 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 cheguei como eu falei com um técnico que era o Rife e comecei jogando fiz dois gols no primeiro jogo fiz um gol no outro jogo joguei uma supercopa e tal e comecei a jogar no Barcelona só que veio o Elenio Herrera e por motivos dele falou ah não você tem que ficar treinando e tal e na minha cabeça imagine você aqui trabalhando todo dia daqui a pouco vem um cara e fala assim pô tu é bom e tal não sei o que mas vai ficar você vai sair daquilo que você faz daquilo que você gosta mas ele não te deixava nem no banco ele te tirou total caramba tem que treinar ficar treinando eu falei porra é fazendo gol eu pensei eu nunca vivi isso é diferente você tá numa situação já aconteceu isso aqui aconteceu ali e tal nunca vivi isso então eu falei porra o que que é isso cara que situação é um negócio novo pra mim entendeu ah pode ser o barcelona pode ser porque eu acreditava no meu potencial no meu trabalho então e o cara pô eu lembro que eu fui pra um jogo do barcelona escalado pra jogar e tal minto não tava escalado porque eles definiam muitas das vezes definiam na hora lá no vestiário aí mas tudo pronto com material com tudo meu lá e tal aí daqui a pouco pô foi um jogo contra a real sociedade aí pô não não vai sair jogando falei porra caralho que medo no banco caraca não fiquei isso pra mim é uma coisa nova eu nunca tinha vivido isso falei porra aí quando eu voltei pra barcelona falei tem que ver isso o que eu poderia ficar ali dois anos cumprindo meu contrato ganhando dinheiro ganhando dinheiro porra mas não o que eu gostava e gostava que hoje eu não jogo mais o que eu gostava de fazer era jogar cara também você tava quantos anos nessa época aí? tava com 27 então é o auge basicamente né não caminho certo tem uns atalhos aqui tu já tá porra e aí o cara me coloca numa situação dessa sacanagem tu teve muita lesão cara como jogador teve antes né antes tu teve antes pra caralho mas como profissional não que bom muito pouco muito pouco só que só que eu só fui descobrir uma coisa na minha carreira em razão dessa dessa cirurgia e eu ter um eu acredito depois os médicos vieram me falar isso no lance do cabo de vassoura é e eu vinha na época um dos lugares assim aqui no Brasil que tinha um centro de pesquisa e tal era em Campinas tinha uns caras que faziam uma medição e tal via tudo e tal e eu vi e eu percebi percebi os caras viram que eu tinha uma diferença de quadril em razão dessa situação eu tinha uma diferença de quadril então minha perna é assim a perna direita é mais curta do que a esquerda e aí mas eu fui ver isso depois de 10 anos já tava jogando há um tempão uma porrada de tempo jogando e aí no início legal no início me deu muita entorce de tornozelo caramba da hora entorce tornozelo tornozelo aí fiz esse negócio aí que eu comecei a usar uma palmilha entendeu e comecei a usar hoje é o Coban que eles falam que é a matadura especial que você coloca mas na época a gente usava eu usava o terçoplástico o terçoplástico também era matadura especial você porque especial você usava um jogo só entendeu e essa normalmente isso no Brasil eu lembro que só tinha numa casa numa casa no Rio de Janeiro casa Neiva e você tinha esse terçoplástico que era matadura que fixava eu mesmo comecei a colocar então o pé aqui você imobiliza então teu pé fica preso e você não torce mas era uma matadura cara e aí só nos torneios porque a gente fazia muito torneio na Espanha Espanha França e tal mas principalmente Espanha a gente fazia o torneio na Espanha e aí o Vasco quando ia jogar os torneios a gente comprava 30, 40 pô comprava uma porrada entendi passeia a ser um jogador caro mas por quê? porque aquilo ali pra mim era pra me proteger cara pô mas precisava de tu fazendo gol pô aí foi embora mudou tua vida desse negócio assim com certeza com certeza eu dei mais dinheiro pra eles do que pra mim muitos gols como jogador cara tem algum técnico que tu se lembra com carinho cara eu não sou saudosista mas sou eu vou lembrar dos meus primeiros técnicos é claro que o meu primeiro técnico foi o seu Rubens isso na escolinha do Vasco no Infanto eu fiquei três meses no Infanto aí depois veio o Célio de Souza que era um técnico da base já do Juvenil me levou pra jogar um um amistoso com o Juvenil já saindo do Infanto pro Juvenil aí eu fiz três gols jogamos de sete aí eu voltei já voltei pro Juvenil então o seu Célio foi pra mim muito importante cara eu tive técnicos que é aquele negócio tem pessoas que não não valorizam mas porque eu acho que esse técnico tem um conhecimento maior eu enxergo o técnico como não um pai mas um parceiro que que tá ali pra ouvir e ser ouvido pra dividir pra pra somar contigo entendeu do ponto de vista humano da coisa do ponto de vista humano tem técnico que consegue tirar coisas de você do jogador no modo geral que o outro não consegue mas por quê porque tem um diálogo tem um então dá um exemplo assim o meu primeiro técnico campeão foi o Mário Travalini que é daqui de São Paulo e as pessoas tinham uma visão assim do Mário do seu Mário porque era porra era garota do seu Mário desse um técnico tranquilo e tal e o Vasco tinha uma rapaziada um time pegador pegador que eu quero dizer a rapaziada embalava ia pra noite e tal mas os caras super profissionais e pô ele conseguiu ajustar isso aí e foi campeão brasileiro primeiro título de campeão brasileiro foi com ele o seu Mário peguei um Fontone por exemplo o Rolando Fontone o Rolando Fontone era uma pessoa dócil querida e tal e ele falava meus filhos olha na preleção meus filhos vão com Deus falava da parte tática alguma coisa e tal mas meus filhos vão com Deus façam um bom jogo porra ele é muito muito católico e tal e com ele eu acho que eu tive resultados muito bons peguei o Lopes delegado Antônio eu estava até falando com os caras disso comentando sobre Antônio Lopes o Lopes era delegado e aí foi para o Vasco num período que eu já estava no Vasco porque tinha um ex-delegado que era o preparador físico do Vasco e levou o Lopes para o Vasco para fazer um trabalho de recuperação olha só para fazer um trabalho de recuperação com o Lopes o Lopes tinha quase 100 quilos estava gordo para caramba e começou a fazer um trabalho virou auxiliar virou porque ele tinha professor de educação física começou a fazer exercício e tal não sei o que e de repente encaixou acho que foi técnico do Olari depois voltou para o Vasco e tal foi um dos técnicos foi técnico campeão em 82 que ele mudou contra o Flamengo ele mudou quatro ou cinco jogadores na final da competição mas dentro de um outro perfil assim também bem delegado ele falava e até eu comentava ele brincava pô Romário eu fiquei sabendo que você saiu a noite e tal porque os caras batiam coisa para ele do jogador que jogador ia aqui Romário não dá para segurar Romário não mas era um cara super sério taticamente até eu vim jogar com ele aqui na Portuguesa quando ele veio para a Portuguesa eu vim jogar com ele e jogamos aqui na Portuguesa e fizemos um trabalho do caramba mas ter uma historinha com ele assim vai ser bem bem rápido se eu estiver falando muito não cara fica à vontade ele começava ele dava uma preleção e a preleção dele era grande demorava muito assim normalmente o técnico dava uma preleção de 20 30 minutos e tal não sei o que porra dele era quase uma hora e nós jogadores a gente fazia o trabalho da semana trato como jogar e nessa preleção era só um ó nós vamos fazer isso lateral tem que ficar o cabeçalhado tem que marcar não sei o que então sabe essas coisas falta bate roberto pênalti bate roberto e tal não sei o que e era uma coisa bem prática só recapitulando aquilo que foi feito durante a semana e aí ele começava a preleção e aí ele era muito detalhista aí ele fazia coisa do lado direito que o lateral direito tinha que fazer o lateral esquerdo também era legal era pô mas era era longa meio chato né ele começava a preleção aí ele tava assim ó na cadeira tava assim aí ele falava começava lá direito lá esquerda aí eu fazia assim na cadeira aí ficava pô quase que deitado aí minha preleção terminava a preleção dele e ele abria ainda pra que a gente pudesse falar alguma coisa né dar uma opinião porra super democrático superberto aí no final da preleção ele me chamava no canto aí ele falava pra mim assim porra assim tu vai me me fuder porque porra tu quase deita quase dorme na preleção aí tinha essa liberdade com ele ele falava porra Lopes diminui essa preleção essa preleção tá muito longa porra diminui um pouquinho ah porra mas eu vou vou melhorar mas porra diminui um pouco essa preleção é porque eu tenho aí entra essa coisa que eu tava te falando o negócio da diferença da perna então eu tenho uma escoliose se eu ficar sentado aqui muito tempo assim se eu ficar pra cá daqui a pouco eu vou estar descendo entendeu então por isso que eu tô aqui ó na beiradinha e tal e ele não entendia isso entendeu achava que eu tava querendo não dar dando muita importância querendo dormir caramba não então faz isso diminui a preleção e ele me ouvia e ouvia bastante trabalhei com o Lazzarone trabalhei com o Joel o Joel o Joel incrível o Joel papai Joel esse era o pai é é mas aí que tá entra esse detalhe esse detalhe do Joel que era fundamental todo mundo gostava dele o jogador porque ele tratava bem e o Joel no início da minha carreira ele foi o meu sparring porque ele precisava treinar ele era zagueiro central ele precisava treinar e eu garoto precisava treinar também então eu tinha uma uma jogada uma caída pra esquerda né do lado direito e ele era zagueiro central então acabava o treino normal a gente fazia aquilo ali eu cortava pro meio e batia cortava e eu fiz muitos gols muitos gols assim aí e criamos uma relação de de amizade de respeito e tal e o Joel pra mim sem sobrevido foi um dos maiores técnicos com quem eu tive a oportunidade de jogar quando eu digo além dessa relação dele com a gente né de papai Joel e tal e ele e conseguia tirar do Romário alguma coisa mais tirava de mim do outro num papo e numa coisa bem descontraída e uma coisa que ele tinha de muito bom era a visão de jogo dentro da partida quando terminava o primeiro tempo ele tinha uma plancheta plancheta anotava tudo clássico ele mudava tudo ou mudava o que tinha que mudar e mudava tecnicamente você vai fazer faz isso aqui e tal e dava certo então pra mim foi um dos grandes assim só que ele tava nessa coisa de papai Joel e tal e dessa relação e que as pessoas de fora não entendiam entendeu mas ele foi sem sombra de duas pra mim o maior estrategista assim o cara que mudou aí entra uma outra máxima do futebol ele ganhou o Carioca com todos todos os quatro mas brasileiro ele não não conquistou e aí é o papai do Rio é o papai do Rio né então é um cara assim que pra mim foi um foi muito legal foi muito bom e cara pra tu como é que foi a decisão de parar de jogar foi tranquilo foi difícil foi fogo pra não falar outra coisa eu falo pra você foi foda não mas aí aí que tá você vai chegando num momento da tua carreira eu parei com 38 anos e naquela época parar com 38 com 30 já tava né 30 já tá velho entendeu porra com 30 com 30 anos eu tava assim voando aquele negócio que eu 28 30 eu tava porra eu corria certo ia pro lugar certo tava super bem mas com 38 mas com 38 vem 30 eu tava claro que eu tava até brincando com com o amigo aí falei assim cara teve um dia que o 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 você vai ter que dar um dar uns piques com você Romário e Mauricinho o Romário e Mauricinho eram velocistas de porra o Romário se botar o Romário pra correr dois quilômetros qualquer um ganha dele mas se botar pra correr 10 metros 30 metros 50 metros fora isso no tempo dele de jogador de porra tá voando de entendeu 20 metros porra pra pegar o Romário 10 metros porra ninguém aí o cara botou pra correr com os garotos lá né com os meninos e aí eu falei eu falei Edmar eu porra não vou correr com esses caras porra os caras são tudo garoto e velocistas não faz um pouquinho e tal já 30 anos já 30 e poucos anos já conheci meu corpo fui fiz a primeira duas três quatro cinco e aí você não pode ficar lá atrás né Edmar tá bom Edmar cinco faz mais uma Edmar tá bom Edmar eu sei que fui fazer mais uma duas a terceira me deu uma dor mas era óbvio né porra aí e o desespero do cara a semana do jogo com o Flamengo olha que beleza eu avisei Edmar eu avisei Edmar eu avisei Edmar porque tinha uma visão na cabeça que o cara não gosta de treinar e tal mas eu treinava pra caramba até o Bismarck me sacaneia falando pô você não treinava quase treinava o suficiente treinava tem uma coisa que eu treinava mas outra fase eu treinava pra caramba depois eu vou contar essa historinha negócio de treinamento aí falei pô Edmar eu falei pra você Edmar eu conheço meu corpo cara porra eu sei que coitado o cara deu um rebolinho eu tive que ir pra uma clínica caramba vocês conhecem o Rio sabe onde é a Rua Alice deve ter ido a Rua Alice por ali qual bairro? Laranjeiras Laranjeiras Rua Alice aí você sobe desce essa rua no outro sentido você sobe e tinha uma clínica uma clínica de um conhecido que eu aí fui lá com o pai Santana Santana grande figura querida ficou comigo na clínica uma semana praticamente fui de segunda terça quarta quinta sexta sábado sexta sábado aí eu começo a falar uma coisa e lembro de outra é foda aí fui lá recuperei fui pra fazer o teste do sábado pra ver se jogava e tal não senti nada aí fui pro jogo aí brincando com ele tá vendo deu sorte aí o Edmar deu sorte tu deu sorte aí entrei no jogo e tal eu tava até vendo esse jogo outro dia que os caras mandam algumas coisas aí o Rubro Negro põe um negócio quando põe em derrota põe com a rede aí nesse jogo acho que o Flamengo ganhou de um a zero gol do Adílio que Adílio não fazia gol ainda fez um gol mas aconteceu o que eu joguei até os 30 do segundo tempo aí saí tava zero a zero saí pelo menos ali eu tava segurando ali os zagueiros e tal preocupação aí saí não é porque eu saí o cara fez o gol né mas teve esse lado e aí o Flamengo ganhou de um a zero falei putz tá vendo esse continuado nesse negócio mas é são coisas assim que cada hora vem uma lembrança de uma situação mas eu posso dizer que eu eu vivi bem esse período como como jogador e aí pra sair pra sair foi dolorido foi difícil no primeiro momento sim mas depois foi uma decisão que tu tomou ao longo de um tempo é mas no primeiro momento sim mas quando aí começou a ouvir sempre tem uns cornetas claro pô tá na hora de parar e tal não sei o que não tá com então deixa eu parar parar bem né aí joguei o final do campeonato carioca nós fomos campeões o último jogo foi qual eu não sei se foi Vasco foi em São Januário foi em São Januário nós ganhamos o jogo esse jogo Flamengo acho que foi empate o empate dava o título ao Vasco e foi foi quando o Maracanã fechou que caiu aquela grade um negócio assim e aí eu encerrei a carreira ali 92 acho que foi o tricampeonato do Vasco não foi? acho que um dos últimos foi um tricampeonato 92 aí 93 94 e aí joguei esse campeonato aí encerrei a carreira e depois tive a honra e o prazer do meu amigo o Galinho jogar no meu jogo de despedida no Maracanã lá contra o La Corunha foi foi muito legal foi muito foi muito especial simbolicamente fisicamente tudo tudo foi foi maravilhoso assim ter e eu posso dizer pra você assim com todo respeito eu participei de alguns eventos do Zico né nesse negócio do jogo que ele faz faz no Maracanã né e tal mas eu sinceramente assim eu participaria de um jogo ou vestiria a camisa do Flamengo num jogo dessas figuras com quem eu tinha uma relação muito legal que eu acho que uma coisa independe da outra é que você tá ali pra prestar uma homenagem a um grande adversário mas acima de tudo grandes amigos né então por incrível que pareça essa turma eu tô lembrando que essa turma do Flamengo cara que foram meus rivais né porra mas são pessoas assim que eu Leandro eu tenho uma relação muito boa o Rond onde Nelly pô onde a gente se fala às vezes no telefone o Mozer ele briga comigo pode contar pode uma passagem com o Mozer a gente tava numa seleção aqui Ibu como é que é o nome do lugar Ibu das Arches uma seleção brasileira isso 80 81 e tal uma seleção brasileira e tá ali tamo ali na seleção e ele tava nessa seleção e tinha do Flamengo tinha um Júnior Zico e tal e aí 20 dias ali porra tu começa a ter uma relação coisa que você não tinha no Rio você cria uma amizade e tal começa a brincar e tal sacanear um outro aí ele começou a me sacanear no meu peito aí ele botava a mão no meu peito assim ele pra mim e esse peitinho aí como é que tá não sei o que achava que eu tinha um peito grande aí eu brincava com ele esse peito aqui é foda né quando ele bate aqui porra aí a gente ria pra caramba aí veio depois disso veio o primeiro Vasco Flamengo Maracanã e tal porra a primeira coisa que ele veio falar comigo e aí esse peitinho aí tá não sei o que eu falei porra a fogo 10 minutos de jogo porra ele é bem mais alto que eu né eu fui na bola ele veio por cima porra me jogou lá na frente porra caiu por cima do meu olho e falei porra mas até isso antes de quando entramos em campo teve esse lance e tal e aí porra coisa que a gente não até então até porra na época era zico cara e coroa e tal poucos cumprimentos e tal porra ele me deu uma porrada eu caí ele caiu aí ele virou pro juiz falando seu juiz se o Roberto reclama pra cacete e tal não sei o que seguiu e ele gostava de fazer uma jogada ele fazia isso sempre dar aquela agulhada entre a perna do cara o cara vai dominar eu tô aqui ele tá atrás ele dava aquela agulhada porra isso machucava né porra ele veio e deu uma agulhada falei ô moza caralho e aí cara pode falar aqui pode não fode cara tu fica reclamando seu juiz Roberto reclama pra cacete o caralho não fode você ó acabou meu amigo não tem mais papo não negócio de amiguinho o cara fudeu vamos pro pau vamos embora vamos pro jogo então são esses caras assim que porra a gente tem uma relação eu ia falar do Leandro aqui mas não vou falar e porra como é que foi estar na seleção cara cara a primeira vez que eu fui na seleção foi no torneio bicentenário dos Estados Unidos 76 eu fui como reserva do NECA que era um centroavante o meia centroavante do do Grêmio e aí eu eu entrei no primeiro jogo nesse primeiro jogo foi quando a Inglaterra entrei no segundo tempo aí fiz um gol aí dali eu fiquei como titular aí já joguei toda nós ganhamos o bicentenário dos Estados Unidos ganhamos de 4 a 1 da Itália no final e jogamos vários jogos e coisas assim aí depois de seleção foi isso veio convocações e tal eu tenho até uma foto no meu telefone outro dia a gente estava vendo isso eu e o Zico nós estávamos vendo e o Edinho o Edinho estava acho que foi um uma eliminatória do Brasil ele na bicicleta o Zico numa bicicleta na rua eu aqui atrás do lado aqui o Edinho e tal ele Bob tu lembra disso e tal não sei o que eu falei pô lembrar ou lembro agora não lembra onde não sei acho que foi de Venezuela não sei um lugar desse aí então então seleção brasileira para mim sempre foi que é diferente de hoje o jogador a grande maioria vive fora do país e tal então a seleção brasileira para mim sempre foi aquela coisa de esperar uma convocação de ouvir às vezes no rádio ainda caraca no rádio ou então essa coisa da televisão que quando convocava os caras iam na tua casa para te entrevistar e tal esse negócio tudo e aí joguei fui para a Copa do Mundo em 78 em 78 a seleção era uma seleção boa tinha grandes jogadores e na época a seleção tinha o Reinaldo do Atlético Mineiro que era top tecnicamente excepcional mas ele tinha um problema de joelho ele tinha operado tinha tirado acho que os dois ministros mas era porra fantástico e eu estou ali né aí o que aconteceu em 78 o primeiro jogo do Brasil o primeiro e segundo jogo nós jogamos num estádio onde o gramado foi trocado a grama foi trocada gramada o estádio a grama foi trocada foi plantada a grama e a grama não fixou então estava saindo muito então estava saindo muito para eles jogadores leves a dificuldade do cacete e aí eles jogaram os dois primeiros jogos Zico e Reinaldo aí no terceiro jogo no terceiro jogo em razão do campo essa coisa de peso então aí nós entramos eu e o Jorge Mendonça jogamos o terceiro jogo aí nesse jogo eu fiz o gol contra a Áustria aí dali eu fiquei como titular aí joguei o restante da copa joguei como titular e foi aquela copa porra que o Peru entregou o ouro para a Argentina entendeu a gente estava eu lembro que nós tínhamos conseguido os resultados mas aí nós jogamos o primeiro jogo nós ganhamos do Peru jogamos o segundo jogo contra a Argentina que foi um clima porra totalmente adverso um negócio pesado e tal para a gente para chegar no estádio para passar para ir para o vestiário já foi um clima hostil aí empatamos 0 a 0 com a Argentina eu tive uma oportunidade numa bola que o Zico meteu aí o Zico entrou no segundo tempo desse jogo meteu uma bola eu bati cruzada o Fidjol a bola bateu no ombro do Fidjol não entrou e o Gil teve uma oportunidade mas foi 0 a 0 e aí nós fomos para o terceiro jogo que o nosso jogo era contra contra pode ser Polônia nosso jogo era contra a Polônia eu ganhamos 3 a 1 fiz dois gols e o jogo da Argentina estava no mesmo horário eu tinha que fazer 6 a 0 não era isso é aí estava marcado tipo 16 horas os dois jogos e aí os caras dentro da Copa do Mundo mudaram mudaram a porra do jogo da Argentina porque nós tínhamos o mesmo saldo porque a Argentina ganhou o primeiro jogo nós ganhamos o primeiro empatamos então tinha 3 pontos então nós viríamos para 6 a Argentina se vencesse iria para 6 só que nós tínhamos um saldo de 5 gols parece é mais ou menos isso 4 ou 5 gols porra e o jogo estava marcado no mesmo horário quando eu digo 5 gols já depois do nosso resultado porque o da Argentina passou de 4 para 6 aí eles sabiam quantos gols precisava eu lembro que a gente estava voltando para a concentração depois do jogo todo empolgado todo mundo ouvindo a porra vendo a televisão ouvindo o rádio caralho aí daqui a pouco porra eu lembro que teve nesse jogo o Cubilas meteu uma bola na trave no peito do goleiro também quase que fez o gol o time do Peru mas daqui a pouco cara um, dois, três, quatro aquele quiroga filha da mãe para não falar outra coisa porra e aí perdemos o direito de disputar a final entendeu a Argentina fez o resultado em cima do nosso resultado uma coisa que também inédita dentro de uma Copa do Mundo mudar o horário do jogo e eles ganharam por saldo de gols e aí nós jogamos terceiro e quarto lugar com a Itália e eles jogaram com a Holanda pode ser foi Holanda? foi Holanda 76? foi 78 78 não sei acho que foi nós jogamos com a Itália e campeão moral porra não vale porra nenhuma é não caralho é cara e fui na seleção de 82 já fui já numa situação não delicada mas numa situação que eu não estava não estava dentro dos planos do Tele né ele tinha montado uma seleção e tal já estava jogando há um ano e pouco e aí eu estava eu lembro que a gente estava fazendo um amistoso em Brasília cara aí nós estávamos jogando em Brasília um amistoso com Gama com Brasília se é brasileiro esse negócio assim e aí terminou o nosso jogo nós ganhamos 2 a 0 fiz o gol eu estava porra estava estava bem pra caramba foi a Holanda mesmo? eu estava bem pra caramba sabe assim aí porra termina o jogo os caras porra Roberto essas rádios na Rádio Globo Rádio Tupi e tal os caras porra Roberto põe o fone aqui e tal não sei o que está sendo convocado para a seleção porra o careca se machucou e tal e não sei estava há 10 dias da Copa o careca se machucou e tal não sei o que está sendo convocado e tal não sei o que fala aqui o pessoal quer falar contigo aí entra o tele para falar comigo aí o tele falou ah uma pena problema do careca e tal eu estou ouvindo né problema do careca porra lamentável e tal não sei o que eu falei eu também acho e tal mas porra eu estou aí eu estou aí para servir a seleção porra quero estar se possível está somando e tal tudo bem e tal não sei mas e até respeito porque os caras estavam ali já há muito tempo aí falei com o Gilberto Tinho também e tal o Gilberto não sei o que falei caraca mas fui para lá vim para casa e tal botei mala e fui para a Espanha e cheguei é o que eu falo foi a seleção da minha geração assim 78 e 82 mas 82 se eu tenho alguma coisa assim dentro do futebol de tristeza de não ter foi não ter jogado pelo menos porra 45 minutos feito um jogo com essa seleção de 82 que para mim foi a minha geração entendeu os caras os caras que porra Leandro Oscar Luizinho Júnior Sócrates Cerezo Falcão porra Zico porra Serginho e o Éder porra a seleção que todo mundo fala né que merecia ter conquistado o título e tal e eu estava lá cara porra e aí cheguei numa situação diferenciada no sentido de o que os caras estavam fazendo mas comecei a treinar me dedicar porque seleção você tem assim tem o time titular tem dois ou três que são reserva que podem ser titular e tem um restante que está ali hoje até um pouco mais e que se o time for campeão ele é campeão junto entendeu mas eu estava nessa linha aí nessa faixa de porra está buscando um espaço eu estava super bem então e não cabia a mim o treinador e eu entendo também essa coisa do do tele os caras estão ali um ano e um ano e pouco e tal junto e tal mas mas é uma pena não ter jogado eu só lamento da minha carreira sinceramente só lamento não ter jogado pelo menos um um jogo com essa seleção e aí entra aquele famoso se né é esse cara é bom isso é danado porque porra se eu tivesse entrado porra aí é mole agora é mole falar mas eu realmente gostaria de ter jogado com a seleção de 82 eu vejo os caras falando do tele e elogiando muito o tele os próprios jogadores dessa seleção e entendo até essa coisa de você estar ali com um trabalho de um ano e aí chega dez dias da copa e você tem que convocar um outro jogador porra mas eu tava voando e eu tava assim naquela fase de sabe eu tava super bem tava fazendo goabeça porra isso aí foi a vida toda nem tanto mas grande parte grande parte pô você é bom hein aí então foi isso cara 82 foi antes de começar tava me sacaneando aí agora eu sou bom só porque eu dei uma puxada no teu saco tá bom isso é uma merda então cara é mas da moral é fogo é meu orgulho é como jogador de futebol deu moral ferrou o cara se se acha se sente mas tudo bem mas você é bom obrigado mas pode melhorar não dá pra dizer o mesmo o cara porra agora meu irmão porra agora meu Deus eu fico vendo agora não tem jeito né cara idade é fogo em casa às vezes tem uma saliência um negócio mais alto isso aqui cara vem andando agora o racho o racho tá muito pé né porra bate naquilo quase desequilíbrio mas eu espero chegar na tua idade mas se tu chegar metade já tá bom pois é eu vejo isso também eu não eu tô falando ai eu tô falando de futebol não futebol eu tô fudido eu tô falando de de chegar bem na tua idade não porra legal porra tô super bem cara tô dolorido aqui mas tá legal bom vamos chamar as mensagens deixa antes de chamar a mensagem eu queria falar uma coisa pro Dinamite que assim o meu avô meu avô tem 88 anos né e ele é vascaíno assim já foi obviamente sabia que tinha alguma coisa boa nessa tua família até aí minha mãe também é vascaíno viu porra tá vendo pra você que não então a minha primeira referência de futebol é meu avô porque ele ele me levou no São Januário ele queria que fosse vascaíno mas acabou que eu fui em Flamengo não deu né mas eu ele não tá vendo agora mas eu vou mandar pra ele depois tenho certeza que ia ficar muito feliz de você estar aqui com a gente porque ele falava muito de você pô qual o nome dele é Mário pô seu Mário o senhor deve ter me acompanhado com certeza ao longo da minha carreira fica aqui um grande abraço desejar aí ao senhor tudo de bom só só errou na escolha mas só tentou já soube que o senhor tentou e tentou muito né mas é aquela coisa né ninguém é perfeito pois é mas fica pro senhor aí um grande abraço uma alegria e um carinho muito grande porque eu sempre falo que na vida da gente tudo é uma troca cara se a gente respeita trata com carinho e que você falou do teu avô né acho que é uma demonstração disso e eu levo na minha vida sempre desse jeito meus pais como eu falei aqui meus pais meus pais continuam sendo a minha referência então essa troca que eu vejo assim até com torcedor do Vasco torcedor dos outros clubes hoje eu encontro torcedores dos outros clubes que vem pô cara eu sou Flamengo mas te admiro e tal e não sei o que eu sou isso e eu acho legal isso porque sempre houve da minha vida da minha parte com as pessoas quanto que o que eu falei para vocês são adversários foram adversários e eu tenho o maior respeito o maior carinho por essas pessoas e é isso que eu levo da minha vida então eu entendo que a família é a grande base que a gente tem cara eu falo até me emociona com relação aos meus pais porque meu pai foi muito importante na minha vida e eu convivi com uma das coisas na vida que não é fácil que é o sucesso que é a fama que é dinheiro mas ele foi muito importante porque ele sempre me mostrou isso tudo isso tem muito valor desde o momento que você esteja num caminho certo que você busque isso de uma forma correta então ele foi um funcionário público cara mas foi uma referência para mim e eu tenho certeza que hoje eu estou falando com vocês aqui e ele continua presente na minha vida ele continua porque não é fácil às vezes a gente não saindo muito de uma coisa a gente fala de um jogador ou outro até tipo do próprio Neymar hoje tem um comportamento aqui é muito difícil cara porque você tem praticamente quase tudo né e você ouviu uma coisa de um pai de um avô que está ali olha isso aqui é bom isso aqui ele está dando quer dizer que você vai fazer aquilo ali mas vindo deles pode ter certeza que isso vai te ajudar e ajudar muito então fica aqui mais uma vez um abraço um beijo carinhoso para o senhor e aí eu vou fazer uma transferência do senhor para o meu pai e para minha mãe que foram importantes fica com Deus obrigado vamos ver as mensagens vamos embora bom o primeiro quem mandou foi o Bruno Esmeiro mandou salve dava Igor e Roberto queria antes de tudo que vocês mandassem um salve para mim que sou muito fã de todos ainda mais do Roberto maior ídolo do Vascão e minhas perguntas são se ele acha que se fosse titular em 82 seríamos campeões e se ele acha que o Vasco tem solução ainda abraço sobre o 82 a gente já falou mas se você quiser falar de novo fica à vontade entra aquele famoso sim né mas eu gostaria pelo menos de ter jogado e eu acho que vou puxar para o meu lado eu acho que sim tá certo e com ele perguntou se o Vasco tem salvação eu acho que sim cara um clube com a tradição com a grandeza do Vasco ele tem salvação e aí entra mais uma vez esse lado da vaidade as pessoas botarem um pouco um pouco isso de lado e focar naquilo que é importante que é uma boa administração e se fazer um time competitivo porque torcida nós temos o o Acriano mandou aí Dinamite somente uma pessoa no mundo pode assumir o comando do Vasco para salvá-lo da Série B e ele se chama Casimiro Miguel você conhece o Casimiro sabe quem é não o que é o Casimiro ele é da TNT Sports mas ele faz as próprias coisas ele é Vasco caindo para caramba torcedor e ele fala muito do time torce para o Vasco ai Casimiro você é a solução vamos lá meu irmão tamo juntos bom o Nicolas Lima 87 mandou grande Dinamite manda um abraço para o meu pai Marcos Lima de Maceió Lagoas grande Vascaínos e seu fã que esteve presente no estádio em seu golaço contra o Batafogo em 76 quando o nosso Vascão sairá dessa mafaza eu espero que o mais rápido possível eu espero que comece em 2022 mas o seu qual o nome dele mesmo o nome do pai dele que ele pediu é Marcos Lima seu Marcos Lima fica aqui agora pede para o pai que ele foi da minha geração Marcos Lima fica ai um grande abraço para o senhor tudo de bom muita saúde paz ai vamos sair dessa desse momento se Deus quiser tem que sair não pode tem que sair é isso ai é isso pô Dinamite muito obrigado por vir conversar com a gente assina para nós aqui nossa camisa cara eu vou assinar claro não é do Flamengo não com certeza cara mas vai ajoelhar para assinar a camisa cuidado ajoelhou tem que rezar brincadeirinha cara tô sendo galo tá feliz esse ano só esse ano também é graças a Deus é foda vamos ver vamos ver é só assinar aqui é tu usa as redes sociais geralmente tu usa a Instagram por exemplo qual que é o teu Instagram qual que é o Instagram R Dinamite 10 R Dinamite 10 R Dinamite 10 então segue lá o Dinamite nas redes sociais segue a gente aqui também de preferência se inscreve dá o like e tudo mais você vai acho que a gente tá assistindo tranquilo né ou deu um pouco menos a gente hoje brincadeirinha né vai também a gente faz e esse aqui só pra quem jogou seleção e teu nome tá aqui por quê ah porque eu tô na seleção do Flo seleção do Flo não Flo o programa é Flo não eu ia brincar com ele fala Flo não não tem brincadeira obrigado Dinamite obrigado pela oportunidade obrigado pelo papo foi muito legal bater esse papo com vocês aqui cara uma alegria uma satisfação tô feliz tá bom valeu grande abraço sucesso pra vocês galera valeu gente valeu até a próxima tchau 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 tchau